Olá amigos da Best Swimmings, este é o Best Kim ao final do segundo dia de competições aqui diretamente de Dubai, a piscina do Hamdan Sports Center. Mais um dia de competição, mais um bocado de recorde de campeonato, foram seis recordes de campeonato hoje, somado aos 7 de ontem, já são 13, que esse é o mais forte campeonato até agora, realmente hoje, só para vocês terem uma ideia, uns 200 metros, 4 nadadores nadaram abaixo do recorde, uns 200 livres, um recorde do Danilo Isotov, caiu realmente uma competição muito forte. E um dia especial para o Brasil, um dia histórico, tivemos três finais, três semifinais, o melhor dia da história do Brasil na história do campeonato, nunca tínhamos tido três finais e três semifinais no mesmo dia do Campeonato Mundial Júnior. Não saiu a medalha ainda, mas foi um bom dia, um dia positivo para o Brasil. Nas finais de hoje, começamos com Luiz Altamir Melo, que nadou a sua primeira final, os 200 metros, dado livre, ficou em oitavo lugar. Ele nunca tinha quebrado a barreira dos 1,50, fez 1,49,90 pela manhã, classificou com o sexto tempo. Saiu um nadador da prova na tarde, andou para 1,49,93, mas acabou com oitava posição. Essa prova, aliás, mais uma vitória do Mack Horton, a terceira medalha de ouro do australiano, que é realmente até agora o maior destaque masculino da competição. A segunda final do Brasil veio com o Vitor Guaraldo na prova dos 100 metros na do Costas, ficou na oitava posição também. Ele nadou para 55,66. Errou a virada, o Vitor, e repetiu exatamente o mesmo tempo que havia feito na semifinal. O Vitor nunca tinha nadado na casa dos 55, fez isso três vezes. Na eliminatória, quando fez a sua melhor marca pessoal 55,59, e agora duas vezes, semifinal, final 55,66 para o Vitor. Maiores chances para o Vitor, vem para os 50 costas, ele está com o terceiro tempo, está com esperança de que talvez aí consiga uma medalha, ele está com o terceiro tempo, quem sabe aí pode sair da primeira medalha do Brasil com ele. E teve essa ameaça lá do peito, o Pedro Cardona, dessa vez, ficou em sétimo lugar, piorou um pouquinho em relação ao que havia feito outro, a melhor marca pessoal fez na semifinal. Hoje passou um pouquinho melhor, mas passou no final. Agora, o nível da prova foi realmente forte, nós tivemos a quebra de recorde do campeonato, 1-0-0, a vitória uma dobradinha russa, e também um detalhe, viu, o venezuelano, o Carlos Clavari, nadou pela primeira vez na casa do Uniu, ele que acabou ficando com o quinto lugar, 1-1-99, o venezuelano é muito bom nos 200 metros, lembre-se que ele é o campeão sul-americano juvenil B, que se fez 1-1-99 nos 100, pode dar trabalho o venezuelano na prova dos 200 metros na do peito. As três semifinais do dia, uma delas muito boa, o Pedro Vieira, melhor marca pessoal, ganhou a semifinal dele, o Sem Borboleta, fez 53-41, ele tinha nadado na eliminatória 53-99, apenas 2 centésimos da sua melhor marca. Veio, ganhou a semifinal e está classificado com o terceiro tempo para a final de amanhã. Na frente dele, dois americanos, um deles, o Matheus Josa, que é o grande favorito, foi o noquinador para 52, tanto na eliminatória como na semifinal. As últimas duas semifinais vieram nas provas dos 100 metros na do Livre Feminino, onde a Natália Lucas, pela primeira vez, nadou abaixo dos 57 segundos, ficou na 12ª posição, 56-43, melhor marca para a Natália Lucas, ela que vai e faz duas semifinais nessa competição agora, fez no Sem Costas e agora no 100 metros na do Livre, também com marcas, melhor marca pessoal, tanto no Costas ontem, como no 100 metros na do Livre hoje. Já a Giovanna Diamante piorou um pouquinho, tinha feito 57-18 pela manhã, 57-28 agora, 16º lugar, ela tem 56-95 antes dessa competição. Foi um dia da Rússia, três medalhas de ouro para a Rússia hoje, a Rússia ganhou 100 metros na do Costas, com a Ustinova, que esteve em Barcelona, ganhou 100 metros na do peito com dobradinha no masculino, com recorde de campeonato e ganhou o revezamento misto. Uma surpresa ali, que a Lituânia liderou quase a prova toda, mas a Rússia caiu ganhando primeiro lugar, segundo Lituânia e terceiro lugar ficou os Estados Unidos. Record de campeonato, nós tivemos hoje 100 metros na do Costas, o grego nadou para 54-87, um recorde que era do Daniel Bell desde 2008. Nós tivemos o recorde nos 200 metros na do Livre, o Makoto, terceira medalha de ouro dele, um 47-55, 50 peito, a Ruta Melotide esperado, 29-86, o 100 peito, um 0-0-88, o Russo, e os 200 medley, olha que prova, viu? Quatro nadadores nadaram abaixo do recorde de campeonato, quatro nadadores abaixo dos dois minutos, um 59-44, o Gunnar Bentes, o americano ganhou. Olha aí, falar em Gunnar Bentes, o americano ganhou, os Estados Unidos tinham três de ouro todas femininas, né? Ganhou uma prova masculina hoje, quatro de ouro. A Austrália tinha três de ouro todas nas provas masculinas, ganhou uma menina feminina hoje, quatro de ouro. Os dois estão empatados, quatro de ouro, cada um diferente. Os Estados Unidos tem três no feminino, um no masculino, e a Austrália, três no masculino e um no feminino. E a Rússia fez três de ouro, aparece agora na segunda posição. Esse foi o segundo dia do Campeonato Mundial de Dubai, aqui nós estamos falando diretamente do Hamdan Sports Center, as ruas já começaram a apagar, tudo isso em nome da revista Sweet Channel, da Speedo. A gente volta amanhã, para o terceiro dia. Até lá!